A raposa e o coro, um corvo que passeava pelo campo, apanhou um pedaço de queijo que estava no chão e fugiu. E pousou uma árvore. Uma raposa, olhando ele de longe, sentiu uma enorme inveja, desejou-lhe comer o queijo. Correndo atrás, ficou embaixo de uma árvore e disse ao corvo, você é um corpo formoso, é um homem gentil, é um homem e o mais esperto da floresta. Ele é bem disposto e muito falante. Se você soubesse cantar, sempre é a melhor ave da floresta. O corvo ficou todo importante com os elogios da raposa. Esse tio, qualquer queijo está na boca dele, abriu a boca e o queijo caiu. A raposa, muito esperta, pegou o queijo e fugiu. O corpo ficou muito formido com sua ignorância. O personagem, a raposa e o corvo. O personagem, a raposa e a raposa. Boa tarde, bate a palma. Obrigada.